Agora que nós já realizamos uma explicação, vimos como vamos resolver as nossas continhas e vamos exercitá-las agora na situação problema, tá bom? Peguem a sua folhinha, a chamada vai ler um por um, tá bom? E depois você vai realizar. Pegou a sua folhinha? Então, vamos lá. Número 1. Eu tenho os probleminhas do 1 ao 7. Número 1. Um pacote tem 12 figurinhas. Quantas figurinhas há em mil pacotes? Então, eu quero saber o total disso daí. 2. Se um fator é 684 e o outro é 76, qual é o produto? Que continha que eu estou falando? É quantia de mais? De menos? De vez? Ou de me explicar? Produto e fator vem de qual conta? Ok. Número 3. Em uma caixa, há 1.450 alfinetes. Quantos alfinetes há em 72 caixas? Eu sabia nisso tudo. Conto o que tem nessa caixa toda. Número 4. Carmen fez uma cortina com 3 metros de tecido. Quantos metros serão necessários para fazer mil cortinas? Se 3 metros de tecido. Se Carmen fez uma cortina com 3 metros, quantos metros serão necessários para fazer mil? Qual vai ser o total disso daí? 5. Numa escola, a diretora guardou 56 tubos de cola em 7 caixas. 6. Quantos tubos guardou em cada caixa? Se em cada uma colocou a mesma quantidade. Então, ela distribuiu quantinha de... Número 6. Num teatro, cabem 768 pessoas. As poltronas têm disposição retangular. Então, não é quadrada, é retangular. Em cada fileira, sentam-se 32 pessoas. Quantas fileiras de cadeiras há no teatro? Vamos dividir isso ali. 7. Um padeiro distribui 480 pães em várias cestas. Colocando em cada uma 80 pães. Quantas cestas foram usadas? Ele fez uma distribuição também. Que continha você vai realizar? E o número 2, você vai realizar as operações que têm as quantias de dividir. A, B, C e D. Você vai realizar no seu caderninho, tá bom? Daqui a pouco, a gente volta já já com a correção da atividade. E a gente volta já com a correção da atividade.